O Júnior Baiano é considerado um zagueiro raiz, ou seja, era um zagueiro que não era muito bom sem ficar com muita firula na frente dele não, porque o negócio dele era pouca conversa, bicho. Então, eu decidi fazer aqui as 5 faltas mais absurdas de Júnior Baiano. Na 5ª posição temos Júnior Baiano vs Noruega pela Copa do Mundo de 1998. O Júnior Baiano nessa ocasião fez um pênalti que ocasionou o gol da Noruega, que no caso fez a Noruega vencer a partida. E o interessante é que você vai ver aí que até hoje, bicho, ele fala que naquele lance ele não fez pênalti. Eu encostei nele e segurei a camisa, como hoje qualquer jogador faz. Só que quando ele viu que a bola passou, ele se jogou pra frente e o árbitro, eu acho que estava do lado. Então, quando ele se jogou pra frente, a camisa esticou e o árbitro foi e deu pênalti. Mas assim, eu não puxei o pé. Já passaram tanto tempo que eu poderia falar que eu fiz pênalti, mas realmente eu não fiz pênalti. Na quarta posição temos Júnior Baiano vs Godoy. Lembra do juiz Godoy, que trabalhava na band antigamente e tal? Então, o Júnior Baiano na época estava jogando pelo São Paulo. O Godoy estava meio doido naquele jogo, bicho. Assim que começou a partida, o Godoy começou a distribuir cartão amarelo. Cartão amarelo pro Corinthians, cartão amarelo pro São Paulo e cartão vermelho. E aí, o Júnior Baiano, diante de todas as câmeras, pra todo mundo ver, falou que o Godoy estava mamado. Estava bêbado e por isso que ele estava distribuindo um monte de cartão. E o Godoy, depois do jogo, bicho, teve que fazer exame pra ver se realmente ele estava bêbado. No fim, ele não estava bêbado. Mas, a moral da história, bicho, o Júnior Baiano realmente era muito louco, velho. Mas aí, você vai ver num áudio aí que eu separei, o Godoy nunca esqueceu dessa situação constrangedora que ele passou por causa do Júnior Baiano. Depois disso, toda vez que o Godoy ia apitar um jogo que o Júnior Baiano estava em campo, ele ferrava o Júnior Baiano, bicho. Dá uma olhada no vídeo, na reportagem e nos áudios falando exatamente sobre esse assunto. Aí, o problema se agravou. Júnior Baiano acompanhava Rogério na saída de campo, quando acusou o Oscar Roberto de Godoy de estar apitando bêbado. Eu não bati nele, cortei a mão nele, ele só está bêbado. Você está onde está com a cachaça? Eu não sei, ele está. Encosta ali nele e vê ali se você não está. Você sentiu o bafo? Pergunta ao Viola, o jogador do Corinthians, pra ver. Você sentiu o bafo, Júnior? Eu senti, pô. Ele me xingou. Ele foi pra Alemanha, né? Foi pra Alemanha, aí volta pro Brasil, vai jogar no Flamengo e eu sou escalado pro capitão Fla-Flu. O capitão do Flamengo é o Júnior Baiano. Nem no sorteio eu deixei ele participar. Nem do sorteio eu deixei ele participar. Pelo amor de Deus, eu sou capitão. Se é capitão, eu sou general, cara. E todo lance que ele ia, falta, 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 falta. Eu vou te ferrar o jogo inteiro. Na terceira posição, temos Júnior Baiano versus ninguém menos e ninguém mais que Edmundo, bicho. Pra um zagueiro enfrentar o Edmundo, é porque o cara é muito louco mesmo. Porque você sabe muito bem que o Edmundo foi um dos caras mais loucos. Foi um dos jogadores que mais pirraçavam dentro de campo, que mais era chato, mais brigava dentro de campo. Mas o Júnior Baiano era outras histórias. Dá uma olhada aí no carinho que o Júnior Baiano fez no Edmundo. Veja esse lance de deslealdade de Júnior Baiano. Ele vai em cima de Edmundo, esquece a bola e dá uma de Mike Tyson dos pobres. Em frente ao Bandeirinha. Gaze, gaze. Soca a brincadeira. Na segunda posição, temos duas faltas do Júnior Baiano, meu amigo do céu. A primeira falta foi realmente muito violenta. Ele recebeu o cartão amarelo por isso. Aí, geralmente, o cartão amarelo serve pra quê? Quando o jogador tá com o cartão amarelo, o cara fala assim, não, beleza, eu vou me conter um pouco, vou chegar mais leve pra mim não levar um vermelho, né? Beleza, foi exatamente isso que o Júnior Baiano fez. Dois minutos depois que ele levou o cartão amarelo, ele deu uma chegadinha de leve. Dá uma olhada aí nessas duas faltas, em especial a segunda tesoura do Júnior Baiano. Realmente muito louca. Aos 37, Júnior Baiano faz uma falta violenta em Renato. Cartão amarelo pra ele. Aos 39, os dois voltam a se encontrar no mesmo lado do campo. Só que desta vez a falta é muito mais violenta. E o juiz só faz cumprir a regra, né? E na primeira posição temos Júnior Baiano versus Jamaica. Bicho, nessa jogada realmente o Júnior Baiano extrapolou o limite de um jogador que passa dos limites. Não sei se você entendeu. Mas o fato é que o Júnior Baiano quase arrancou o pescoço do jamaicano, bicho. Ele deu uma cotovelada muito, mas muito desleal mesmo. Você vai ver na jogada e você vai ver que eu realmente não tô exagerando. Dá uma olhada aí. Olha o time jamaicano chegando com perigo. Whitmore já levou a pancada do Júnior Baiano. Mas tava na cara que o Júnior Baiano ia dar uma pegada ali. Tava na cara. E o juiz expulsa o Júnior Baiano. Vamos ver o lance, ó. E ele deu mesmo. Deu uma cotovelada enorme em cima do Whitmore. Arnaldo César Coelho. Agressão. Cartão vermelho pro Júnior Baiano. Quando o Whitmore deu aquela pegada no Denilson e depois deu uma dividida dura com o Júnior, o Júnior Baiano saiu da zaga do Brasil e esteve lá no meio do bolo. Deixou o tempo passar. Na dividida ele pegou. E agora tá aí recebendo ainda uma dura do Simpson que tá dizendo que o Júnior Baiano deu uma cotovelada.